O que é o Conselho de Museologia? Vamos por esta aqui e vamos desenhar nesta. Não vamos desenhar aqui no canto, nem neste canto. Vamos desenhar no meio. Qualquer coisa assim simples, qualquer desenho muito simples. Eram também projetados nos cinemas, portanto localizados nas zonas periféricas. Faz assim, a lâmpada acende, mas ainda não está projetada. Faz assim, já está projetada. Uma série de crucia que é a Nugodá e... Equipamento. Rorando lá no desenvolvimento que me vieram por aqui.